Gênesis 4 Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse, Gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele, e o Senhor olhou com agrado para Abel e para sua oblação. Mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe, Por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas, tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e o matou. O Senhor disse a Caim, Onde está teu irmão Abel? Caim respondeu, Não sei. Sou porventura eu o guarda de meu irmão. O Senhor disse-lhe, O que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante, serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos. E tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor, Meu castigo é grande demais para que eu o possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar, vai matar. E o Senhor respondeu-lhe, Não. Mas aquele que matar Caim será punido sete vezes. Então, o Senhor pôs em Caim um sinal para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor, e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Enod. E construiu uma cidade, a qual pôs o nome de seu filho Enod. Enod gerou Irado. Irado gerou Maviael. Maviael gerou Matuzael. E Matuzael gerou Lamek. Lamek tomou duas mulheres. Uma chamada Ada e a outra, Selah. Ada deu à luz Jabel, que foi o pai daqueles que moram em tendas, entre os rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro. Selah, de seu lado, deu à luz Tubalcaim, pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro. A irmã de Tubalcaim era Noema. Lamek disse às suas mulheres, Ada e Selah, ouvi a minha voz, mulheres de Lamek, escutai as minhas palavras, Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado sete vezes, Lamek será setenta e sete vezes. Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Seto, dizendo, Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Seto teve também um filho, que chamou Enós. E o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Curta, comente e compartilhe para que outras pessoas também possam escutar a palavra de Deus. Paz e bem!